E aí Sem demoras hoje já vão começando Espere, esse cara não é inimigo Link? Eles podem parecer diferentes, mas eles são habitantes neste mundo Eles são o meu povo Gente, como ele... Como ele pôde E aí 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 Eu comecei rápido, sem piedade Sem nada de ficar esperando hoje E aí 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 Seu bom o que é isso E aí Que loucura não era o suficiente. A CIDADE NO BRASIL 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 É meu. Não acredito nisso. Sai. Temeu. Para. Sai. Eu vou ir primeiro. E eu ainda vou pegar o baú ali do lado. Valeu a pena. Valeu. Consegui. Roubei o sol. O sol que é como sol. Não posso falar com ele? Aparentemente não. 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 Está realmente fica esperada. Não. É perigoso levar o sol mais longe daqui, só vamos voltar aqui, Link. Link, deveria ter mais um sol, se encontrarmos aqui ele podemos, isso talvez nos leve até mais causante. Que loucura. 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 Eu também não tenho nada que eu posso fazer aqui em cima, inclusive eu estou preso aqui dentro. Eu não estou entendendo. Como é que eu subo de volta? Como é que eu subo de volta? Pior que eu olhei para cima, mas estava num spot muito nojento. Como é que eu subo de volta? 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 Tchau. Tchau. Pô, essa dungeon precisava mesmo de um mapa, hein? Eu tava perdido. Se não fosse esse mapa, bah. Eu não ia conseguir terminar. Tchau. 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 O meu mini violino toda vez que abro e foste tá esgotado. Eu poderia tentar pegar aqueles outros dois baús ali, mas eu não tô nem aí. Não vai ter um pedaço de coração ali, então, azar. Muito caridosa, né? Completei os insetos, pô. Aqui, ó. Ainda ficou feliz e me deu uma carteira maior. Agora posso carregar 2 mil rupias. O dobro. Não teve nada de mais. Não te preocupa. A luz preenche a espada mestre. Sua lâmina brilha com uma luz dourada no reino do crepúsculo. Com ela, você pode cortar através da escuridão. Da, 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 daquela fumaça escura lá. Incrível. O poder do, do sóis foi transferido por essa espada. As deidades guardias do meu mundo estão do seu lado também. Você realmente é o escolhido, Link. Um verdadeiro herói. O tanto que você tem essa espada, você deverá ser capaz de repelir as, os sombras que a gente espalhou. Sério? Uau. Eu vou tentar voltar lá. Vamos ver se eu consigo pegar os baús. Zéudinha, Zéudinha. É, exato. Não teve nada de mais, não teve, não teve, não teve cutscene nem nada assim pra mostrar o baile. É só, tipo, o baile é um baile eterno dentro do quarto da, da águita. Foi mais fácil do que eu imaginava. Uau, cinquenta rupias. Ah, faltou atacar. Pedaço de coração, pedaço de coração, pedaço de coração, não é. Quinze corações. Quinze corações. E aí? E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso foi sacanagem Eu tive a impressão de que isso ia acontecer quando eu encostei naquilo Deixa eu limpar tudo É toque Pronto, estou feliz Ficou tudo limpo Ao mesmo tempo Por alguns segundos Pronto, estou feliz Tchau. É difícil de enxergar ele. É difícil de enxergar ele. Eu só queria fazer esse barulho parar. Ah. 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 Tchau! Hum. 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 E aí Vamos lá, vamos bater na mesa com controle sem querer, bem embaixo do microfone. Vamos lá, vamos bater na mesa com controle sem querer, bem embaixo do microfone. Ok, isso foi bem estranho. Não alcanço nada daqui, eu peguei o caminho errado então? Parece que sim. Não alcanço nada daqui. Não alcanço nada daqui. Não. Desvie. Não sei se era para eu ter desviado, mas eu desvi. Não alcanço nada daqui. Tchau. 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 Ai, não tem pulsa. Tchau. Eu não tenho chave. Não tem pulsa. Não tem pulsa-cela. Tchau. F***. Tem um baú lá atrás. Não, eu não sei. Sino injetado. Meu Deus. Tchau. Tchau. Minha voz não está saindo hoje. Isso, estranho. Ah, isso aqui é um atalho? Tá, pelo menos tem isso. Não, não é gripe, é só a voz não está saindo mesmo. Tem que falar ASMR para ficar bom. Vou ter que ficar falando assim agora no microfone, porque minha voz não quer sair. Então eu vou fazer uma live ASMR. Não, mentira, não vou não. 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 O que é isso? 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 Não, 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 não. Tchau, gente. 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 E... E... Tchau, gente. 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 Tchau Tchau, death. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. O mapa da Dejo. O boss final nunca é o boss final. É não, o Zen era só um boss. Ele é um boss final trollage. De qualquer forma, ele só estava sendo controlado pelo Ganon. Então o Ganon é o boss final. Ou será que não? Ele tinha aparecido só em Backstorm. Ele tinha aparecido só em Backstorm. Tipo, o motivo de as coisas terem acontecido já era... Já era sabido que era culpa do Ganon, mas não... Ele não estava como um personagem atual, né? Tipo, depois do... Do Ocarina, quando ele foi sentenciado à morte. E aí... Eles tentaram matar o Ganon. O Ganon se libertou e os caras baniram... A alma dele pro... Pro reino do Crepúsculo. Mas acharam que seria o suficiente. E daí você sabia que... O poder dele tinha acabado indo pro Zench. E por isso que o Zench conseguiu fazer... Cagada. Mas o Zench agora foi eliminado e o... O poder continua aí, então... O Ganon tá... Semi vivo, pelo menos. E aí... O Ganon tá..." Eu não acredito que esse cara está vivo Eu vim brincar Você vai tomar uma palavra Vou adquirir Vou adquirir Eu sigo o lado mais forte Isso é tudo que eu sempre conheci Eu sigo o lado mais forte Pode que Link Ele Falou Eu sigo o lado mais forte Eu sigo o lado mais forte Agora sim Agora a gente vai entrar no castelo Não 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 Essa música. 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 Essa. Essa música. 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 Essa. Essa música. 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 Ela. Essa música. Essa música. Essa música. Essa música. Ela. Essa música. Ela. 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 Me aproveitei disso e fiquei forte novamente. Seu povo tinha alguma habilidade, com certeza, mas eles não tinham um verdadeiro poder. O tipo de poder absoluto que foi escolhido pela... Ah, o tipo de poder absoluto que aqueles escolhidos pelas deusas possuem. Aquele que possui tal poder seria um bom reino para este mundo, não acha? Ah, que conceito. Mas se você fosse um dos portadores de tal poder, como você diz, eu arriscaria tudo para negar você. A sombra foi movida pela luz, parece. Que... Bonitinho. Que divertido. Muito bem. Me negue, então. Sim, tente me negar. Você e seu amiguinho. Me nega. Que divertido. Música Vocês dois, tolos sem fé, que desafiariam o rei da luz e das sombras. É o que vocês escolheram, então deverão sentir minha fúria. Fantocha de Ganon, Zelda. No way. Ai. Não, creio que tu joga ping-pong até hoje. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegou aqui de alguma maneira. Eu vou tentar entrasar o Cannondorf com as minhas flechas. Você mire nele e mantenha no meu alcance. Se inscreva no canal. Por que ela é visga assim? Agora está acertando pelo menos. Uma lâmina impressionante. Mas nada mais. Você quer escutar o meu desejo? Pegar essa lâmina tola. E eu não consegui ler o resto. E não era tola. É outra coisa. Tudo bem. Ele quer quebrar a lâmina. O Lorde das Sombras, das Trevas. Ganondorf. lol Ele quer quebrar um ombra do dehaus. Ele quer quebrar. Eu não kan sabia quem está do dehaus. Eu não seria ouro. Nem permuka o meu desejo. O que é isso? Acho que também não tenho truques, o Link que já te derrotou me ensinou umas coisinhas. O que é isso? 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 Diz que ele tem sangue Muriu Olha, o gente meio que ainda tava vivo e se vingou de ser usado Mano, o Ganondorf morreu de pé, velho O maluco é muito brabo Ele é simplesmente brabo demais Men too angry to die Os espíritos reviveram a Midna A CIDADE NO BRASIL Eu sou bonita demais e você ficou sem palavras? A medida é muito bonita. Momi. Aquela é a forma verdadeira dela esse tempo todo. A princesa do crepúsculo. A princesa do crepúsculo. É isso aí. E o desgraçado continua vivo ali. Ficou, tipo, na beleza, vai ter também o forte ou o respeito dos caras mais fortes. A princesa do crepúsculo. É isso aí. A princesa do crepúsculo. A princesa do crepúsculo. Os caras fazendo a dancinha da loja, velho. Como pode. Olha, Colin. É uma sarrada praticamente. Meu Deus, as crianças tudo fizeram uma caravana. O espírito da rotela cuidando do filho. A princesa do crepúsculo. 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 Pode. A CIDADE NO BRASIL 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 A ORDON A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso mesmo? E aí Não gosto disso no final, fico triste Eles eram uma dupla Não como os insetos que eram casais, eles eram uma dupla mesmo Não, não Os insetos não estavam numa jornada juntos Pra salvar dois mundos ao mesmo tempo O Link e a Midna tem uma ligação muito mais forte do que os casais insetos Que tem uma relação puramente romântica Não, 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 não Não, 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 não O som é som concluindo o Link e voltou a morar em Ordon Ao que parece Ou ele saiu em outra aventura Meu Deus, foi o Alas Eu literalmente acabei de terminar o Alas Eu tô triste, Alas A Midna se despediu e destruiu o espelho Eu tô bolado Perdeu tudo Não perdeu tanto, na verdade Quer dizer, a live de ontem foi bem longa Fiz dois templos ontem Mas hoje foram os dois últimos mini templos Até parece que foi ontem que eu tava atrás dos insetos Olha, ontem eu terminei de ficar atrás dos insetos Cara, tu perdeu duas lives de Zelda Desse Zelda Deixa eu te falar Tu perdeu ontem e hoje só A live de ontem fica aberta Hoje de noite Ou amanhã E a de hoje vai ficar aberta Amanhã de noite Ou depois de amanhã Então Se tu quiser Tipo Nos vods Ao menos eu quero ver aqui no tweet mesmo Dá pra ver aqui no tweet Se tu quiser assistir O vídeo Mas Tu conseguiu participar Até Não perdeu Muita Perdeu tudo só Perdi tudo Não fica triste Não fica triste Essa live será eterna Nos vods Espera O jogo Hum Aonde que o jogo salva? WTF A última vez que eu salvei Foi depois da cutscene dos Ent Então meu último save foi antes de eu sequer entrar no castelo Nossa Bom Segurem as pontas aí Eu vou lá jantar Sinto Perdeu a forma gostosa da mitina Na dúvida Segura as duas Serida Porra A mitina é bonita Não vou mentir não É a serida A serida ficou Blushed A serida gostou Não tinha visto antes Enfim Segurem as pontas aí Eu vou lá jantar E depois a gente volta A gente volta com Monster Hunter Eu vou lá jantar Eu vou lá jantar Eu vou lá jantar Eu vou lá jantar